E o programa Impacto continua, falando sobre o grande evento que marcou as nossas vidas aqui no município de Santana, que foi o grande congresso da UMADSAM e da ADSAM, jovens e adolescentes que escolheram Cristo para a sua vida. E o grande atrativo, irmão Mel, que foi o grande coral. Exatamente, Mansara. Um coral formado com mais de mil vozes, entre jovens e adolescentes, que cantaram diversas músicas. E muito bom, muito gratificante você que participou, você que prestigiu a festa, ouviu a apresentação do coral. Muito bom também ver a participação e a integração de pessoas que trabalharam em prol deste congresso. Quero começar aqui a destacar os regentes que participaram também assiduamente, com muito esforço. Foi um grande desafio ensaiar esse coral, todo sábado, todo domingo, no mês de julho também. Nós tivemos ensaio à noite, não foi fácil. Agradecer também a banda H7, os outros músicos que foram convidados, bem como o back vocal, que em pouco tempo também deu um show de apresentação. Todos que participaram. Os nossos agradecimentos, que Deus abençoe a todos. E para você que participou desta grande festa, e mesmo você que não pôde estar presente para acompanhar conosco o que foi o grande congresso da Alma-Adi-San e da Ad-San, vamos acompanhar agora algumas imagens para matar um pouco dessa saudade, desse grande evento aqui em Santana. Glória a Deus! Com palmas, celebrando o nome do Senhor! Uma paz! Uma paz que chegou, uma guerra se ficou, um amor que subiu, um ouvido se inclinou. Deus sempre atento mantém o seu olhar sobre mim. Tenho sede, tenho fome, Ele me alimenta, se ferido ou perdido, Ele me encontra. Me lança sobre os ares, para voar sobre os montes, 24 horas sem parar. Me mantém sobre o céu cuidar, sou menina dos teus olhos, deixo bem. Quero ouvir vocês! Sou monitorado, 24 horas, eu não temo a morte, guarda a minha entrada, 24 horas, sou monitorado, 24 horas, eu não temo a morte, guarda a minha entrada, 24 horas. Uma paz! Libera um prato de glória a Deus! Ei! Aleluia! Uma paz que chegou, uma guerra se vindou, um amor que subiu, um ouvido se inclinou. Deus sempre atento mantém o seu olhar sobre mim. Tenho sede, tenho fome, Ele me alimenta, se ferido ou perdido, Ele me encontra. Ele me lança sobre os ares, para voar sobre os montes, 24 horas sem parar. Mantenha sobre o céu cuidar, sou menina dos teus olhos, desde o ventre escolhido, então canta o madiçã. Eu sou monitorado, 24 horas, eu não temo a morte, Deus está comigo, guarda a minha entrada, e minha saída. 24 horas, Deus está comigo, sou monitorado, 24 horas, eu não temo a morte, Deus está comigo. Guarda a minha entrada, e minha saída. 24 horas, Deus está comigo, sou monitorado, 24 horas, eu não temo a morte, Deus está comigo. Guarda a minha entrada, e minha saída, 24 horas, Deus está comigo. Ei, queridos olhos do Senhor, passeiam por toda a terra, e Ele te encontra em qualquer lugar, eu e você. Somos monitorados por Deus, 24 horas, sou monitorado, 24 horas, eu não temo a morte, Deus está comigo. Guarda a minha entrada, e minha saída, 24 horas, Deus está comigo. Sou monitorado, sou monitorado, 24 horas, eu não temo a morte, Deus está comigo. Guarda a minha entrada, e minha saída, 24 horas, Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Guardando mais um momento, unidos, e todos com Deus, celebrando mais um momento de alegria e companhia com Deus. Você pode botar a mão sobre o ombro do seu irmão? Vem no teclado comigo, continua. Bota assim, ministra sobre ele, assim, fala sobre ele. Sou monitorado, sou monitorado, 24 horas, eu não temo a morte, Deus está comigo. Guarda a minha entrada, e minha saída, 24 horas, eu não temo a morte, Deus está comigo. Guarda a minha entrada, e minha saída, 24 horas, Deus está comigo. Aplauda e glorifica Jesus. Ei!